Quem tem pedra nos rins, pode usar creatina? Pode. A formação de cálculo renal não tem nada a ver com o metabolismo da creatina. Outros mitos da creatina. Creatina causa hipertensão arterial? Não, não causa. Causa retenção hídrica? Não, só retém água dentro da célula muscular, o que é um benefício. Fora da célula do músculo, não retém. Creatina faz cair o cabelo? Não tem nada a ver com o metabolismo da diidrotestosterona, que é um hormônio que vai produzir a queda de cabelo. Não tem nada a ver com o DHT. Creatina aumenta a celulite? Não. Benefícios da creatina? Comprovadamente, protege o sistema nervoso central contra mal de Parkinson e Alzheimer. Doenças neurodegenerativas. Protege a massa muscular do idoso para evitar sarcopenia. Ajuda a evitar, por exemplo, a osteoporose. Não tem contraindicação para a creatina. Tá bom? Creatina é só benefício. Deveria ser tomado, inclusive, por pessoas que não praticam exercício físico. Responde a enquete aqui embaixo para mim.